O remodelado Bota Fanáticos 2015 foi lançado em grande estilo na noite da última terça-feira e invento especial realizado no estádio Santa Cruz. A nação botafoguense conferiu de perto as principais novidades no programa de sócio-torcedor do Pantera, que visa ampliar a sua rede de benefícios e conquistar a confiança de cada vez mais torcedores que possam participar do projeto de ascensão do clube. Uma das principais novidades foi a criação do plano tricolor, com o preço da mensalidade estipulado em R$ 9,90. Outra boa notícia é que nos planos prata, patrimonial, ouro e diamante, o torcedor botafoguense já terá direito à entrada gratuita no Santa Cruz, nos jogos do Pantera na Série D e no próximo Paulistão, além de poder usufruir de muitos outros descontos e benefícios. Eu estou extremamente feliz, porque eu acho que a gente começa a resgatar a nossa história. O lugar de botafoguense é aqui no Botafogo, e nós falamos isso na nossa campanha. A festa para o relançamento do Bota Fanáticos contou com grande presença de botafoguenses. Todos ouviram os discursos do técnico Marcelo Veiga, do zagueiro César Gaúcho, e também acompanharam a apresentação oficial do mais recente jogador contratado, o zagueiro Luiz Gustavo, ex-penapolense. Os torcedores que quiserem aderir aos novos planos do Bota Fanáticos podem fazê-lo acessando o site botafanaticos.com.br ou comparecendo pessoalmente na sala dos Bota Fanáticos, anexo ao Estádio Santa Cruz. O local tem horário de funcionamento de segunda a sexta, das 13h às 18h. Confira agora cada um dos planos do Bota Fanáticos 2015 e as vantagens oferecidas. Plano Tricolor, com mensalidade de R$ 9,90, descontos na rede de lojas parceiras e participações em ações exclusivas. Plano Bronze, com mensalidade de R$ 19,90, 10% de desconto na compra de ingressos, 5% de desconto no Pantera Shop, descontos na rede de lojas parceiras e participações em ações exclusivas. Plano Prata, com mensalidade de R$ 39,90 ou R$ 49,90 no boleto. Entrada gratuita na arquibancada nos Jogos do Botafogo em Casa, 15% de desconto nas compras do Pantera Shop, desconto na rede de vantagens e participações em ações. Plano Patrimonial, proprietários de cadeiras cativas e camarotes, com mensalidades de R$ 39,90 no cartão ou R$ 49,90 no boleto. Entrada gratuita na arquibancada ou na arquibancada coberta, 15% de desconto no Pantera Shop, desconto na rede de vantagens e participações em ações exclusivas. Plano Ouro, com mensalidade de R$ 59,90 no cartão ou R$ 69,90 no boleto. Entrada gratuita na arquibancada ou na arquibancada coberta do Santa Cruz, 20% de desconto no Pantera Shop, desconto na rede de vantagens e participações em ações exclusivas. Plano Diamante, com mensalidade de R$ 159,90 em 12 vezes no cartão de crédito, entrada gratuita na arquibancada ou na arquibancada coberta. Kit de adesão com brindes, 30% de desconto no Pantera Shop, além de descontos da rede de vantagens e participações em ações exclusivas.